Olá, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 11 de março de 2017 e vamos fazer aqui uma reflexão sobre o tema Jesus ensina sobre as tentações na oração do Pai Nosso. Como eu sempre digo no início das minhas palestras, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensina, por favor, considere errado a minha explicação, tá certo? Segunda coisa, tudo que eu disser aqui não é para você julgar o próximo, não é para você pensar que é para outras pessoas, que é para outras pessoas. Tudo que eu te disser aqui se destina não aos outros, se destina para você, é para você fazer uma reflexão com você mesmo, tá certo? Então, para clareza, reafirmo, esta palestra não se destina para os outros, esta palestra se destina para você. E o tema da nossa palestra é encontrado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Então, vamos começar lendo aqui o que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. São palavras de Jesus, tá certo? Jesus diz assim, Eu te apresentei aqui esta oração do Pai Nosso completa, né? Nós vamos, na verdade, fazer a nossa análise hoje apenas sobre um pequeno trecho da oração do Pai Nosso, tá certo? Eu te apresentei o texto completo para que não fique fora de contexto o trecho que nós vamos aqui fazer uma análise específica, tá certo? E o trecho que nós vamos fazer uma análise específica é este aqui, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. É este trecho que nós vamos analisar aqui. Você está vendo agora, em destaque na tela, né? Aqui o versículo 13, é parcial, tá? Aqui é apenas parcial, aqui do capítulo 6 de Mateus. Então, o trechinho que diz assim, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Fazendo a oração do Pai Nosso, teve um momento que eu percebi, eu falei assim, Puxa vida, mas por que será que Jesus incluiu este tipo aqui de orientação para nós, aqui de ensinamento, dentro da oração do Pai Nosso? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por que será que Jesus deu tanta importância para este tema, colocando na oração do Pai Nosso? Que é uma oração que todos nós fazemos diariamente. A maioria das pessoas escolhe a oração do Pai Nosso, não é verdade? Para utilizar diariamente, tá certo? Jesus sabia disso, né? Por que será que Jesus teve esta preocupação de nos colocar exatamente esta orientação dentro da oração do Pai Nosso? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E aí eu comecei a refletir sobre isso, e procurei levantar a importância deste trecho, de Jesus ter se preocupado em colocar dentro da oração do Pai Nosso, tá certo? Você vai ver que na Bíblia, temos várias traduções da Bíblia. Essa que você está vendo na tela está assim, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tem Bíblias que têm outras traduções, que diz assim, por exemplo, E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Tem Bíblia que também diz assim, E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É claro que é muito importante essa tradução, porque as palavras, cada palavra tem um significado, nenhuma palavra tem o mesmo significado da outra. A gente não tem assim como saber qual seria a tradução mais perfeita, tá certo? E seria muito importante que a gente pudesse saber, na verdade, qual seria a tradução exata deste trecho, para que a gente não tire conclusões erradas do que a gente está lendo, tá certo? Mas, de qualquer forma, seja qual for a tradução que seja correta, O fato é que Jesus colocou na oração do Pai Nosso, esta frase, fazendo menção à tentação, nós pedindo para Deus, para que nós não caiamos em tentação, que nós não entremos em tentação, ou que Ele não nos conduza à tentação, mas sim que nos livre do mal. Por que será que Jesus colocou esta frase justamente na oração do Pai Nosso, que é a oração mais feita no mundo inteiro? Fazendo a minha reflexão, cheguei à conclusão de que se Jesus colocou isto na oração, é porque é uma coisa que ocorre com muita frequência. A tentação, ou melhor dizendo, as tentações, ocorrem com muita frequência. E o pior de tudo, é que nós não nos damos conta de que as tentações existem. A gente raramente, e eu, para falar a verdade, acho que eu raramente ouvi alguém falar sobre este tema, tá certo? Das tentações. A gente nunca ouve ninguém nos ensinando a respeito disso, que existem as tentações, que existem, vamos dizer assim, o que é a tentação? O homem já diz tentar. Está tentando nos levar para um caminho errado, para um caminho de erro, para um caminho de pecado. Então, se Jesus colocou na oração do Pai Nosso, Ele teve essa preocupação de colocar dentro da oração do Pai Nosso, essa frase, para que nós não caiamos em tentação, é porque é uma coisa que deve ocorrer com muita frequência, porque senão Jesus não colocaria. Você percebe? É um tema da máxima importância, e inclusive porque é um tema que nós raramente ouvimos falar, se é que nós ouvimos falar a respeito disso. Veja só, as coisas mais perigosas, dentre as que causam mal, são aquelas que você não vê, tá certo? Aquela que nós não vemos. Porque se alguma coisa, potencialmente, pode causar mal, mas você vê, você foge dela, você corre, você se afasta dela, para não sofrer o mal, tá certo? E você, assim, evita o mal. Mas, as coisas que causam mal, e você não vê, essas é que são as piores. Essas que vão te solapando, te comendo, tá certo? E te prejudicando, e você não está vendo, você não está percebendo o que está acontecendo, tá certo? Então, as tentações se encaixam justamente, nesse tipo de mal, que você não vê, tá certo? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, o ato de fumar, tá certo? Ninguém vê, quem fuma, ninguém vê que o cigarro faz mal. Mas, lá na frente, a pessoa vai desenvolver, por exemplo, o enfisema pulmonar, tá certo? Então, o que acontece? O médico que atende as pessoas que já fumaram, fumaram por vários anos, e acabaram desenvolvendo, por exemplo, o enfisema pulmonar, às vezes, algumas pessoas nem fumam tanto, e já desenvolvem, né? Devido a um pulmão um pouco mais fraco, inclusive, não é verdade? Então, o médico que pega a consequência final, ele sabe que tem consequências males, mas quem está fumando, enquanto fuma, durante o tempo que fuma, não vê o mal, mas o mal está acontecendo, tá certo? Então, apenas um pequeno exemplo, para que você veja que tem coisas que o mal está existindo, mas você não vê, então, por você não ver, por você não perceber, você não o evita, tá certo? E, justamente, é, 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 este tema que nós estamos falando aqui, hoje, da tentação, se encaixa exatamente, nesse tipo de problema, porque, talvez, seja o maior mal, é aquele que você não vê, então, por você não ver, não perceber, que ele existe, você não o evita. Veja só que a tentação, ou as tentações, melhor dizendo, né, o grande problema delas, já é logo de cara esse, é, é, não se dar conta, de que as tentações, existem, já, veja só, como a tentação, é, 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 tem esse potencial, de causar problemas, porque já, já nem se considera, que ela existe, mas, Jesus, colocou na oração do Pai Nosso, e não nos conduz a essa tentação, mas, livra-nos do mal, então, se Jesus colocou, é porque a tentação existe, tá certo, então, é, Jesus, como o nosso amigo, como o nosso irmão, como, como o nosso, é, 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 amigo, né, talvez, essa seja a melhor palavra, na verdade, pelo amor que ele tem por nós, tá certo, ele é nosso mestre, não só nosso amigo, claro, é nosso mestre, né, acima de tudo, né, mas, veja o amor que ele tem por nós, que ele teve a preocupação de colocar, dentro da oração do Pai Nosso, esta frase, e não nos conduz a essa tentação, mas, livra-nos do mal, ele está nos colocando, de maneira clara, de maneira lúcida, tá certo, é, 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 este, a presença deste problema, a existência deste problema, é, é, para que nós, é, 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 não, não, não pequemos, para que nós não soframos, os males decorrentes, é, é, da queda na tentação, de se entrar na tentação, tá certo, veja o amor que Jesus tem por nós, e como também, uma outra coisa, nós precisamos da orientação de Jesus, veja como nós não temos, é, é, outro caminho a seguir no mundo, a não ser, é, dar atenção total, a cada frase que Jesus falou, ou, a cada palavra que Jesus falou, porque ele nos alerta da verdade, tá certo, que, que, que comumente nos está oculta, que nós nem percebemos que existe, então, olha só, o que diz aqui, em Mateus 6, 13, Jesus nos dizendo, aqui, é parcial, né, é, trecho parcial, do, deste versículo, diz assim, Jesus dizendo, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, veja o amor perfeito que Jesus tem por nós, nos alertando desta verdade, eu vou te falar agora, algumas coisas que eu acredito, a respeito da tentação, na tentativa, de te ajudar, a identificar, é, o que é uma tentação, tá certo, é, veja bem, eu acredito que a tentação, ela vem a te oferecer, é, normalmente, assim, um prazer, é, imediato, tá certo, ou, se não é imediato, você acredita que ele, é, possa ter, alguma duração mais longa, né, mas, é, é, na verdade, é, é, o prazer que ela vai te oferecer, a tentação, é, normalmente, é um prazer, é, é, no campo, digamos, é, 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 físico, no campo material, tá certo, um, um prazer momentâneo, e material, mas, que, passado, esse prazer, que é extremamente rápido, se é que é um prazer, na verdade, é apenas a satisfação, muitas vezes, de um desejo carnal, nada mais além disso, tá certo, é, 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 vem logo em seguida, já instantaneamente, ou até junto com este prazer, que nem chega, na verdade, a ser aproveitado, porque dentro dele, já vem o sofrimento, da consciência, tá certo, que já vem, é, é, nos condenando, a nossa própria consciência, nos condenando, de que estamos fazendo, uma coisa errada, tá certo, esse próprio prazer, que muitas vezes, é momentâneo, nem é usufruído, porque a consciência, já trabalha junto, tá certo, então, é, é, este, este, esta, o que a tentação, busca te oferecer, que seria, um prazer momentâneo, tá certo, e, 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 muitas vezes, apenas, muitas vezes, não, apenas ligado, a, 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 um, a um, a uma coisa carnal, a uma coisa física, tá certo, vem, já junto, seguido, é, é, da dor, da consciência, e de se estar fazendo errada, e o que é pior, o que você não está vendo, são as consequências dramáticas, que surgirão, de se ter caído na tentação, tá certo, porque as consequências, de um ato errado, são consequências erradas, são consequências, que trarão, trarão prejuízo, pra você, e pra aqueles, que convivem com você, ou mesmo, para aqueles, que não convivem com você, tá certo, e tudo isso, lhe trará, um sentimento de culpa, horrível, tá certo, e a necessidade, de, de, de corrigir, é, é, todo o mal, que decorreu, é, é, do ato mal, que se tenha praticado, por se ter, caído nessa tentação, tá certo, veja só, nós temos, o nosso corpo físico, né, onde nós estamos aqui, é, encarnados, não é verdade, a serviço de Deus, não é verdade, e, 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 mas este corpo físico, não é um fim em si, tá certo, Jesus, é, é, a todo instante, nos fala das coisas, do céu, tá certo, então, é, 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 as tentações, é, 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 essa dica, que eu, eu espero que te seja útil, normalmente, estão ligadas, à satisfação, é, 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 de coisas do corpo físico, tá certo, que são coisas passageiríssimas, não é nem passageiras, passageiríssimas, rapidíssimas, que, 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 que não tem um fim em si mesmo, tá certo, que não servem aos propósitos de Deus, tá certo, então, uma dica para você identificar, o que seja uma tentação, creio eu, tá certo, é, é, seria o fato, dela estar ligada, a, a satisfação, de necessidades do corpo físico, tá certo, e, 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 uma segunda, é, 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 característica da tentação, creio eu também, tá certo, seria, é, o fato dela, é, é, este prazer ser apenas momentâneo, o prazer que ela, é, que ela busca te oferecer, é uma coisa momentânea, mas, não é eterna, em contraposição, para que você tenha também entendimento, o que que é uma coisa eterna, que é boa, é, 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 tudo que é verdade, é, e que tem benefícios eternos, tá certo, olha, a contraposição, a tentação, te oferece uma coisa passageira, já, o que Jesus ensina, que são as coisas corretas, o que Deus te ensina, são as coisas que tem benefícios eternos, tá certo, veja, por exemplo, o amor que a mãe tem por um filho, o amor que o casal tem um pelo outro, o amor que nós tenhamos pelo nosso próximo, tá certo, isso é passageiro? Não, isso é eterno, tá certo, veja como é gostoso, amar e ser amado, tá certo, então veja, é, é, um, um exemplo de uma coisa boa, que é eterna, tá certo, o amor, tá certo, o amor ao próximo, que inclusive, é um dos mandamentos de Jesus para nós, na verdade, é o segundo maior mandamento de Jesus, amar ao próximo, como a nós mesmos, tá certo, eu, 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 estou te passando essas dicas, que eu, acredito que sejam úteis, né, para que você possa evitar a tentação, por quê? Porque é um tema que ninguém nunca nos ensina, ninguém nunca nos fala, nem que existe, tá certo, e, mas vou tentar te dar mais do que isso, é, o que que seria, por exemplo, é, não cair em tentação, a tentação, certamente, é, creio eu, estará, é, é, nos fazendo descumprir, algum dos mandamentos de Deus, tá certo, então, a tentação, é, nos fará, descumprir o mandamento de Deus, e, é claro, teremos as consequências, é, decorrentes, é, é, de descumprirmos o mandamento de Deus, primeiro, estaremos, é, indo contra o próprio Deus, tá certo, então, teremos as consequências disso, tá certo, porque Deus, ele, ele, todo justiça, não é verdade, e, temos, as consequências contra nós mesmos, e contra nosso próximo, tá certo, então, e, inclusive, é, tenho que te lembrar, que Jesus, também nos fala, da existência, do inferno, tá certo, Jesus, nos afirma isso, em mais que uma vez, nos, nos evangelhos, do novo testamento, tá certo, então, é, é, muito importante, é, 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 que nós tenhamos em consciência, esse é um outro assunto, também, da máxima importância, que nós não ouvimos falar, quase nunca, tá certo, e, e, muitas vezes, a piada sobre isso, o que é, o que não é nada bom, é terrível, inclusive, não é verdade, é, que não deveria haver piada sobre este tema, que seria, sobre o tema, é, é, do inferno, mas isso já é tema para uma outra palestra, muito embora, seja totalmente pertinente ao caso aqui, mas, voltando aqui, a, a, a questão da tentação, então, eu acredito que uma coisa da máxima importância, é, 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 você ter em mente que uma tentação vai fazer você violar um dos mandamentos, né, de Deus, né, mas, Nilson, quais são os mandamentos? Olha, é, 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 a Bíblia toda, ela tem orientações sobre como nós nos conduzirmos no dia a dia, para uma vida digna, né, para uma vida, é, respeitosa, para uma vida seguindo os mandamentos, né, de Deus e de Jesus, mas, vamos dizer assim, de uma maneira muito rápida, muito breve, que uma viga mesta para nós, seriam os dez mandamentos, não é verdade, da Bíblia, que nós, é, 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 capítulo 20, né, é, é, versículos, é, é, de 1, né, de 1 a, deixa eu ver, seria de 1 a 17, tá certo? Nós encontramos lá a descrição dos mandamentos, né, dos dez mandamentos, então, os dez mandamentos, são, uma viga mestra, para nós, é, 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 diferenciarmos o que é correto do que é incorreto, o que está nos aprestando como uma tentação, ou como uma não tentação, e também, é, 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 junto com isso, os dois maiores mandamentos de Jesus, que são quais? É, 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 amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É, na verdade, esses dois, é, é, mandamentos de Jesus, eu também acredito que sejam, é, um resumo, digamos assim, desses dez mandamentos, tá certo? Que encontramos lá em Êxodo 20, tá certo? Então, é, veja só, é, 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 para nós não caímos em tentação, é muito importante que nós conheçamos esses dez mandamentos, tá certo? É, 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 porque a violação deles é que, é que seria fazer nós cairmos, irmos na tentação, tá certo? E, e, e também, os dois maiores mandamentos de Jesus, que, na verdade, são o resumo desses dez, tá certo? Vamos, então, aqui, fazer uma análise, é, rápida desses dez mandamentos, te lembrando que eu tenho uma palestra aqui, é, sobre os dez mandamentos, onde eu analiso cada um de maneira mais detalhada e pormenorizada, tá? Mas vamos, como nos importa aqui, abordar neste tema das tentações, é, 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 os mandamentos, vamos abordar aqui de uma maneira rápida, mas depois, é, 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 se você puder, é, lembre-se de, é, assistir a minha palestra sobre os dez mandamentos, onde eu faço uma análise mais pormenorizada de cada um deles, tá certo? Mas vamos ver aqui, de maneira rápida, quais são os dez mandamentos que encontramos em Êxodo 20, tá certo? Bem, é, os primeiros, é, quatro mandamentos podem ser resumidos, é, como o primeiro mandamento de Jesus, qual seja? Amar a Deus sobre todas as coisas, tá certo? Amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, tá certo? Como que nós, é, é, caímos em tentação, violando esse tipo de mandamento? Ora, amando qualquer outra coisa a mais do que a Deus, tá certo? Não sei, o seu carro, é, 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 qualquer outra coisa, o dinheiro, qualquer outra coisa que você coloque acima de Deus, tá certo? Você está já violando este mandamento. Veja como, é, 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 as coisas, as tentações, se, nos oferecem, como eu disse, como um prazer momentâneo, tá certo? O dinheiro, é, é, te oferece um prazer momentâneo, tá certo? Há pessoas que passam a vida inteira buscando acumular, 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 mas, nós não levamos isso, tá certo? Quando nós partimos, aqui, da vida física, nós não levamos isso com a gente, tá certo? E, 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 então, veja que o, 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 o... A, qualquer outra coisa que você coloque acima de Deus, te oferecerá, não, nem, nem, nem te, é, te fornece, Mas ela oferece, né? Tenta te oferecer um prazer momentâneo, tá certo? Mas que não tem nenhuma existência eterna, algo que possa realmente te ser útil, tá certo? Então, a primeira coisa, a primeira grande tentação é justamente já amar qualquer outra coisa mais do que a Deus, tá certo? Amar a Deus também, gostaria de te lembrar que é amar a lei de Deus, tá certo? Amar as coisas que Deus nos ensinou, amar as coisas que Jesus nos ensinou, porque são coisas que nos trazem benefícios, tá certo? Para nós mesmos, para nossa família, para o nosso próximo, para a cidade, para o país, para o mundo, tá certo? Então, amar a Deus também é uma outra maneira de você amar a Deus, é amar a sua lei, tá certo? É uma outra maneira de você amar a Deus, tá certo? O quinto mandamento que diz assim, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus te dá. Veja só, neste mandamento, Deus está nos orientando para que nós honremos nosso pai e nossa mãe. O que é honrar? Honrar significa tratar com respeito, tá certo? Em primeiro lugar, tratar com respeito nosso pai e nossa mãe, tá certo? Também significa glorificar, reverenciar, nós temos que reverenciar nosso pai, nossa mãe, nossos avós, tá certo? Então, este é um mandamento que Deus nos dá da máxima importância, tá certo? E as tentações, muitas vezes, pelo amor que nossos pais têm por nós, nós vemos filhos não tratando os pais com respeito, com reverência, tá certo? Então, o que acontece? Vejam só o perigo dessa tentação. A pessoa imagina que tanto faz tratar o pai ou a mãe bem, como não, tá certo? Mas, veja só como o mandamento é claro, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, tá certo? Então, veja só, como o mandamento é claro, o outro mandamento, o próximo mandamento, o sexto mandamento, não matarás, tá certo? O sexto mandamento é, não matarás. Nosso Criador, Deus Pai, reservou somente para Ele mesmo o direito de vida e de morte, e não concedeu a nenhum ser humano o direito de matar. Quem mata sob qualquer pretexto, ainda que considere a sua própria vista que seria por um motivo justo, descumpre este mandamento. Ou seja, o mandamento não matar é simples, direto e claro, e não dá margem a uma segunda interpretação. Então, ninguém pode matar, por nenhum motivo. Note que, ao se cumprir este mandamento, estará de imediato estabelecida a paz na terra. O próximo mandamento, que é o sétimo mandamento, não adulterarás, tá certo? O que é não adulterar? Não ter relações extraconjugais, tá certo? Talvez este seja um dos melhores exemplos das tentações, que a gente talvez possa compreender para explicar. Seria esse, porque é classicamente atribuído como tentação, não é verdade? Com frequência, este talvez seja um dos maiores problemas que se possa enfrentar em nosso mundo atual, infelizmente, tá certo? A tentação que se apresenta em relação a este mandamento, não adulterarás, tá certo? Oferece um prazer fácil e rápido, não é verdade? Violando-se a santidade do matrimônio, tá certo? Trazendo, logo de imediato, um sofrimento enorme para aquele que provoca o adultério, tá certo? E para aquele que é a pessoa traída, tá certo? Ou seja, a mulher, seja o marido, tá certo? E os filhos também, não é verdade? Então veja só que a tentação, ela vem justamente buscar destruir aquilo que você já tem de bom na sua mão, tá certo? A tentação, ela com a promessa de um prazer imediato e que já vai cessar logo em seguida, se é que chegará a haver prazer, não é verdade? Porque a tua própria consciência já vai estar te condenando no momento em que você estiver cedendo essa tentação, tá certo? Vem a te roubar aquilo que você tem de bom, que Deus te deu, tá certo? Então, perceba que a tentação existe. Eu gostaria muito que você percebesse isso, que existe uma diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Existe uma diferença entre os bons frutos e os maus frutos. Por isso que Deus, por isso que Jesus colocou na oração do Pai Nosso, E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Então, veja só, fuja. Se aparecer uma tentação de qualquer tipo, especialmente desta, que talvez seja uma das mais comuns, não é verdade? A tentação do adultério, da relação extraconjugal, fuja, desapareça, peça pra Deus, repita este trecho da oração do Pai Nosso, Senhor Deus, não me deixe cair em tentação, Senhor Deus, não me deixe entrar em tentação, Senhor Deus, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Mas, olha só, mas livra-nos do mal, tá certo? Porque o mal é certo, o mal que decorrerá deste adultério ou de qualquer outra tentação, por exemplo, contraria aos dez mandamentos, te trará mal, tá certo? Então, olha como Jesus tem saído de maneira clara, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Mas livra-nos do mal, você percebe, meu? Eu gostaria que você percebesse muito isso, a diferença entre o bem e o mal, entre a boa consequência e a má consequência, tá certo? Então, lembre-se, se você estiver passando por esse tipo de tentação, tá certo? De orar a Deus neste mesmo momento, para que você não caia nessa tentação, e fuja dela, se afaste dela, porque a tentação realmente, ela vem de maneira mansa, de maneira agradável, ela vem de maneira como não se mostrando como uma tentação, vem se mostrando como uma coisa fácil, como uma coisa que você vai achar deliciosa, como uma coisa que você vai achar boa. A tentação não te aparece como uma coisa feia, ela te aparece como uma coisa bonita, como uma coisa fácil, como uma coisa que vai te trazer prazer, ele que vai te trazer um ganho, vem junto a palavra com a tentação, vem junto a palavra assim, por que não? Vem o pensamento pra você, por que não? Vou aproveitar, não é verdade? Vem esse tipo de pensamento junto. Mas não, Jesus nos alerta que tem uma diferença entre o bem e o mal, há uma diferença entre o certo e o errado, tá certo? Então, você agora que está tomando consciência disso, se já caiu na tentação, não vai mais cair, tá certo? E vai tomar essa decisão correta de dar um caminho certo pra sua vida, tá certo? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. O oitavo mandamento é não furtarás. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse ao homem que ele ganharia o pão com o seu próprio suor. Trabalhando, venha-se colher os frutos. E cada pessoa tem o direito de gozar do fruto do seu trabalho. Assim, nosso dever é não tocar naquilo que não nos pertence. Também, este mandamento não dá margem a uma segunda interpretação. É um mandamento curto, simples, direto e claro. Não furtarás. Assim, quem furtar, sob qualquer forma ou pretexto, desobedece este mandamento de Deus. Note que, ao se cumprir este mandamento, não furtarás. Estará estabelecida a paz e a ordem na terra, visto que cada um poderá comer o pão pelo qual trabalhou. O progresso e desenvolvimento que todas as nações almejam será possível. Então, este oitavo mandamento é não furtarás. Lembre-se, mais uma vez, o que Deus disse lá no livro de Gênesis, no começo do mundo, tá certo? Deus disse a Adão, ganharás o pão com o seu próprio suor, tá certo? Então, o homem deve sustentar a sua família com um trabalho honesto, com um trabalho digno, prestando um serviço útil ao próximo, tá certo? O nosso sustento deve vir do nosso trabalho, aqui na nossa sociedade atual, nós podemos produzir bens que são necessários ao próximo, podemos fabricar produtos necessários, ou então comercializar produtos necessários a todos, tá certo? Ou então, prestar um serviço útil, você encontrará um meio honesto de ganhar a sua vida, de ganhar o seu sustento, trabalhando, tá certo? Sigamos a orientação que Deus deu a Adão no começo do mundo, do suor do teu rosto, ganharás o teu pão, tá certo? Então, com o trabalho, temos também liberdade, temos, digamos, uma mente livre de problemas, de preocupações, tá certo? Então, cumpramos este mandamento, não furtarás, tá certo? Como? Trabalhando, cumprindo a ordem que Deus deu para o homem lá no começo do mundo, tá certo? Ganhando o nosso sustento, de maneira justa e honesta, e trazendo, assim, um serviço útil ao nosso próximo. E, todos trabalhando, nós também poderemos receber o trabalho e o serviço de outras pessoas, de que nós tanto necessitamos, porque fomos criados para viver uns com os outros aqui no mundo, tá certo? E, o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, tá certo? Nossa, que terrível isso, não é verdade, pessoal? Que coisa terrível, tá certo? Este mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, poderia, talvez, ser dito com as seguintes palavras, não caluniarás, tá certo? Não acusarás de uma coisa que nunca ocorreu o próximo, não agirás com injustiça, não é verdade? Então, veja só que este mandamento também poderia... Cada mandamento é muito amplo, tá certo? Se você for refletindo sobre ele, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é isso também? É não mentir, tá certo? Não mentir em prejuízo é de outrem, não é verdade? Qualquer tipo de mentira que traga prejuízo para o nosso próximo, tá certo? Então, este mandamento é muito amplo, tá certo? E temos aqui o décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Obviamente, Deus está dizendo aqui, são palavras relativas a coisas que as pessoas tinham naquela época, servos, bois, jumentos, mas, claro, a gente tem que aplicar a nossa vida diária de hoje, tá certo? Não cobiçarás nada que o próximo nosso tenha, não é verdade? Então, talvez, esse cobiçar, talvez caiba-se, talvez, muito bem a palavra inveja, tá certo? Quer dizer, não devemos ter inveja por nada do que o nosso próximo tenha, tá certo? Então, este é o décimo mandamento, mas uma tentação, tá certo? Que nós não devemos cair, que nós devemos evitar, que nós devemos fugir, tá certo? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, o mal da inveja, tá certo? Vamos fugir de praticar este mal, tá certo? Não pratiquemos o mal da inveja, tá certo? Então, apenas para concluir essa parte aqui, é te dizer que os dez mandamentos, você encontra aqui na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, tá certo? E também, se você quiser, eu tenho uma palestra aqui sobre os dez mandamentos, eu analiso de maneira mais detalhada cada um desses dez mandamentos, tá certo? E estes dez mandamentos podem ser resumidos pelos dois maiores mandamentos que Jesus nos deixa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, tá certo? Então, a tentação ou as tentações, visarão sempre quebrar estes dez mandamentos, ou quebrar estes dois mandamentos maiores que Jesus nos deixa, tá certo? A tentação, ela trabalha em cima da quebra da lei de Deus, tá certo? Ela tenta fazer com que você não cumpra a lei de Deus, não cumpra os mandamentos de Deus, não cumpra os mandamentos de Jesus. Espero que, com esta palestra de hoje, você tenha tomado consciência de que a tentação existe, de que as tentações existem, e que elas visam te oferecendo um prazer, um benefício momentâneo, que na verdade nem é um prazer e um benefício, tá? Mas ela te apresenta com essa ilusão de que seria um prazer e um benefício momentâneo para você, tá? Ou mesmo que ela prometa que seja um prazer ou um benefício duradouro, mas que não é, é uma ilusão, não é verdade? Essa tentação tão perigosa, tá certo? Por ter essa característica tão perigosa como ela tem, que ela é uma mentira, não é verdade? A tentação, nada mais do que uma grande mentira, que é tentada a que você acredite, não é verdade? Ela só vai te trazer mal e prejuízo a você e a todos os seus, tá certo? A tentação, sendo essa mentira que ela é, ela visa roubar a sua felicidade, roubar que você viole o seu caráter, tá certo? Que você não mantenha o seu caráter, não, não ceda as tentações, mantenha o seu caráter, seja um homem firme, tá certo? Seja um homem firme, como Jesus nos ensinou, tá certo? Como tantos exemplos que nós temos na Bíblia, dos profetas, tá certo? Por exemplo, o profeta João Batista, tá certo? Ou sim, o próprio Senhor Jesus, né? Nosso mestre, tá certo? E amigo, tá certo? Então, seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, mantenha o seu caráter, perceba que a tentação existe e não caia nela, tá certo? Espero que você possa ter compreendido isto, tá certo? E então, fica aqui pra você este trecho que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 13, que nós estamos pondo pra você na tela aí apenas parcialmente, que é o nosso tema da palestra de hoje. Veja a importância de Jesus ter colocado isso na oração do Pai Nosso, tá certo? Porque é um problema real, é um problema que existe e para o qual ninguém nos ensina, tá certo? A existência do bem e do mal, do certo e do errado, dos bons frutos ou dos maus frutos, tá certo? Vamos colher bons frutos? Não, não vamos cair em tentação. Vamos apenas colher bons frutos, tá certo? Vamos ser um homem de fibra, vamos ser uma mulher de fibra, tá certo? Seja uma pessoa de fibra, de caráter e não caia na tentação. E peça pra Deus, porque se Jesus colocou na oração, é pra você fazer uso disso, Deus vai te atender. Senhor Deus, Senhor Jesus, eu não quero cair em tentação. Isto é uma coisa que está me tentando. Não quero. Deus, Jesus, coloca na oração pra que você faça uso dessa ferramenta, pra que você não sofra a tentação, pra que você não caia em tentação, pra que você não entre em tentação. Então, se Jesus colocou, faça uso, porque Deus vai te atender. Se você está com dúvida, se uma coisa que está acontecendo na sua vida, você não consegue saber se é tentação ou não, pronuncie de imediato este trecho que está na oração do Pai Nosso. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Ou, de acordo com a Bíblia que você aprendeu, né? E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ou então, assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, como há várias Bíblias, né? Então, se você estiver precisando por um momento desse, que você não sabe se é tentação ou não, pronuncie essa frase, e você vai sentir um alívio, você vai ver que se era uma tentação, aquilo vai desaparecer, e você vai sentir a presença de Deus, tá certo? E o benefício de Deus, e você vai ter de maneira clara que aquilo era uma tentação, talvez, né? Se era, não é verdade? E quando você sentir essa paz de Deus, você vai falar, nossa, era uma tentação, isso existe, eu consegui me livrar dela, tá certo? E agradeça a Deus, tá certo? E também, te lembrando, se por algum acaso, você já caiu em alguma tentação, e já houveram maus prejuízos para você, ou para seus familiares, ou para quem quer que seja, para o seu próximo, peça perdão a Deus, tá certo? Porque Deus está sempre pronto a perdoar nós, que somos seus filhos, tá certo? Caso nós nos arrependamos de coração, tá certo? Tenhamos tomado consciência do mal que causamos ao nosso próximo, a nós mesmos, por termos caído em alguma tentação, tá certo? Deus está sempre pronto, com a sua misericórdia, é infinita, tá certo? Não tem o trecho de Jesus que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, então a misericórdia de Deus está aberta para nós, caso nós tenhamos errado, caído em tentação, cometido algum erro, tá certo? Caso nos arrependamos de coração, tá certo? E também, devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, e não voltar mais a pecar, a não voltar mais a cometer o mesmo erro, tá certo? Então, te deixo esta recomendação, lembre-se de estudar a Bíblia Sagrada, lembre-se de estudar a Jesus, tá certo? Junto com sua família, ou você mesmo sozinho, então, agradeço você muito por sua atenção, que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, se você deseja colaborar com a produção destes meus vídeos, e de outras atividades que eu realizo, a sua doação será muito bem-vinda, e será muito importante para mim. Se você puder colaborar com apenas um real, será muito importante para mim, para que eu possa continuar produzindo estes vídeos e desempenhando outras atividades que eu realizo. Caso você deseje fazer a sua doação, ainda que seja apenas um real, por favor, deposite na conta poupança a seguir. Muito obrigado. Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00-019-950-6, favorecido, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00-019-950-6, favorecido, Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado pela sua doação. Muito obrigado. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros. Meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book, e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição. Este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas, não tenho nada comprovado e por isso, precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada, tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou D.P.O.C., doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá certo? É este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato brochura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada. Este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno em formato e-book nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. lembre-se de dar a sua sugestão, de deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo. Nós falamos em nossas redes sociais como Facebook, Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet, falamos sobre mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas. Nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena. Caso você deseje colaborar com a produção destes meus vídeos e outras atividades que eu realizo, qualquer doação, qualquer valor com o qual você possa contribuir, por menor que ele possa ser, será de grande importância para mim, desejando doar, desejando colaborar, por favor, deposite qualquer valor na minha conta poupança a seguir. Muito obrigado. Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança Poupança 00 019 950 traço 6 Favorecido Nilson Antônio Brena Muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado. 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 Obrigado.